Eu até, fico sem a cueca Todos os dias pra mim é festa, quem levanta aqui já não senta Garina fica com a brujeta, hoje é troca demo Quando estou na via é foco, eu dispenso papak e toco Tomo banho com água de coco, com tronchudas ou magrela Brownie Yuri deixa sequela, sony pi rei da espanholita Chupa chupa tipo cachupa, minha tropa está sempre numa Do silêncio próprio chunuma, dreda mil do olivo xilandio Enche o carro com muita birra e muitas damas assanhadas Defasta a maniga da pasta, fica distante da trouva Mas este é o legado do Brownie Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Defasta a maniga da pasta, fica distante da trouva Mas este é o legado do Brownie Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Não somos santos, mas tamo na paz Curto banheiro com todos mozoja Só participo, só assunto é família Caso contrário, me passo uma dita Brownie, Brownie com rio da cara Stone, stone organiza mangara De luta forte, uma vida no hood Preto na black com muita atitude Defasta a maniga, já disse Me fecha distante do Breezy Negó que na zona a maniga é fogo Bota my wiki no copo Ouvi pra acabar com os abusos Um gala o talento em que puto Seguei nas outro no puto Defasta a maniga, já faz Defasta, defasta maniga, já faz Defasta, fica distante da trouva Mas este é o legado do Brownie Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Defasta a maniga, já faz Defasta, defasta maniga, já faz Defasta, fica distante da trouva Mas este é o legado do Brownie Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Poluca que vai program Poluca que vai program Para pro alguém Poluca que vai program Poluca que vai program você não pode ficar presente mas... e não serve as mamães, melhor o meu pai vai super muito ir pra cá o chão vou entrar Thy moito vim lá só ir pra cá o chão me viu em lá só vim lá no off ir em lá no off Asva, que tá lá em moto, é, amã, tá lá em moto, é, tá lá em moto, é, tá lá em moto, é, tá lá em moto Lovely, bicha trocada pro pro Brawl, aí, César Dino, HD Genuína